Aguenta, Sarah. Eu sei, Bonnie. Você tem razão. Você e a minha mãe têm. Eu só não sei como dizer a ele. Te ligo depois. Catherine. É... não, eu... sou a Renan. Sou o Damon. Eu esperei você a minha vida toda. Me promete que isso é pra sempre. Eu te amo, Damon. É. Posso consertar isso. Obrigada por me deixar entrar. Oi. Não nos conhecemos ainda. Qual é o seu nome? Sou o Damon. Sou a Sibon. Ainda pode fazer a coisa certa. Damon. Precisa ajudá-la. Por favor. Lute. Por quê? Não nos conhecemos. Não nos conhecemos. Não nos conhecemos.